A CIDADE NO BRASIL Suas intrigas, suas rivalidades, ressentimentos, mágoas, invejas, tudo isso tem que cair no deserto. Deus fez de você e de mim, nesses tempos finais, os guardiões desse Evangelho completo. O Evangelho é o poder de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo no final dos tempos. Mas também sabemos que Deus prepara o seu povo para o final dos tempos. Amém. 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 Amém.